Eu sou o Raqueiro Pouca, meu cavalo é um estômago Aí se eu tenho uma cela, tu vaso em chapéu de couro E o boi que eu pego na calda, eu só pude o burro de desaforo Eu sou o Raqueiro Pouca, meu cavalo é um estômago Aí se eu tenho uma cela, tu vaso em chapéu de couro E o boi que eu pego na calda, eu só pude o burro de desaforo Eu prendi no rio um cercado com estaca de madeira e um curral do torrado Já não é roda poeira, muita palma para o gado e muita ração na coche Eu prendi dois de cor pra me ver encorado E um cavalo pôr de cela para minha namorada E uma mulher bonita para me verar meu ar Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio um cercado com estaca de madeira e um curral do torrado Já não é roda poeira, muita palma para o gado e muita ração na cocheira Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Eu prendi no rio toda hora, raque a rosa amarela Deus apoio por desapoi Deus apoio por desapoi